Quer mais economia nesse mês das mães? Então, isso é um trabalho para... Supermãe da Economia! Com o seu Super App, ela consegue super ofertas! Pizza Pedigão 460 gramas, R$ 12,99 no App! Nasinha Pedigão Sabores, R$ 9,98 no App! Biscoito Recheado Pan, com R$ 1,99 no App! Rosquinha Mabel, R$ 4,49 no App! Lenço Umedecido, Pique Tuxo, com 120 unidades, R$ 8,98 no App! Kit Shampoo Mais Condicionador Niel Gold, R$ 12,98 no App! Economia!